A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. No dia 31 de janeiro do ano de 1915, nasceu na França Thomas James Merton. Ele está entre os mais conhecidos místicos do século XX. Um homem de grande conhecimento, de cultura acadêmica, mas se tornou conhecido e admirado, sobretudo, pela sua profunda espiritualidade. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre o trabalho dessa grande figura. A editora Vozes lançou, no ano de 2017, uma nova edição de uma das mais conhecidas obras de Thomas Merton. Novas Sementes de Contemplação. Essa edição foi lançada em parceria com a Sociedade dos Amigos Fraternos de Thomas Merton. E para falar sobre essa obra em particular, mas também sobre o trabalho em sentido mais amplo, a contribuição da mística de Thomas Merton, nós vamos conversar com um amigo, Nilson Perissé. Nilson tem mestrado em gestão, tem formação na área de psicanálise, e trabalha com a escuta do sujeito trabalhador em suas atividades, na empresa onde ele atua. Nilson vem fazendo seu percurso religioso, espiritual, com esforço, com dedicação, em paralelo a uma formação bastante variada. Além disso, Nilson é integrante da Sociedade dos Amigos Fraternos de Thomas Merton. E desde que teve o seu contato com esse autor, ele vem aprofundando os seus estudos através de leituras e de retiros. Nilson, obrigado por aceitar o convite, que bom que você está aqui conosco nesse programa. E eu começaria pedindo a você que falasse um pouco para os nossos ouvintes sobre a vida e a obra de Thomas Merton. Olá Henrique, saudações a vocês ouvintes. Olha, falar de Thomas Merton em pouco tempo é um grande desafio. Nós estamos falando de uma vida, de uma obra que tem rendido biografias, teses de doutorado, artigos de revista, matérias em jornais. Enfim, tudo que eu falar aqui vai ser pouco diante de um autor que é tão rico em ideias, inspirações, intuições. Uma obra sólida, que até hoje, 40 anos depois da sua morte, continua sendo editada. Eu acho interessante começar falando que Thomas Merton esteve conosco por pouco tempo, 53 anos de vida apenas. Vividos entre 1915 e 1968. A vida dele teve como pão de fundo duas guerras mundiais e uma parte da guerra do Vietnã, que foram grandes marcas do século XX. É interessante que, ao falarmos de Thomas Merton hoje, parece que estamos falando de um santo. Mas é bom lembrar que até os 26 anos de idade, ele viveu como qualquer jovem. Se apaixonava, namorava, bebia, participava de noitadas com amigos, lutava para ter uma vida com sucesso material, reconhecimento intelectual. Mas, após uma série de reflexões e situações que aconteceram relativamente rápidas, aos 26 anos de idade, ele entra para a abadia de Nossa Senhora de Getsemane, em Kentucky, Estados Unidos. Lá sim, ele vai viver pelo resto da vida como um monge trapista, vai aprofundar o seu encontro com a espiritualidade contemplativa, e, ao longo dos anos, vai construir um perfil inusitado de grande escritor católico, pacifista, conhecedor de espiritualidades ocidentais e orientais, e, com isso, ficar conhecido como um dos grandes místicos do século XX. Thomas Merton é isso, um dos grandes místicos do século XX. Dizem que, ao seu amoroso Lima, o considerava o São João da Cruz daquele século. Nesses 27 anos que Thomas Merton viveu como monge, escreveu compulsivamente artigos, livros, cartas. Entre os livros publicados em vida e os livros póstumos, soma-se mais ou menos 70 livros. A maioria deles sobre espiritualidade e contemplação. No Brasil, desses livros foram publicados cerca de 40, desde a década de 1950 até hoje. Esses livros e artigos ajudam a aprofundar a vida espiritual de muitos cristãos, e mesmo dos não cristãos do mundo inteiro, e, certamente, têm o poder de influenciar a mim, a você, Henrique, e a vocês, queridos ouvintes. Eu queria falar rapidinho sobre o livro que apresentou Thomas Merton para o mundo. Foi a história da sua própria vida, que ele publicou aos 33 anos. Um livro chamado A Montanha dos Sete Patamares. Esse livro mostra o Thomas Merton como um jovem inquieto, por certo, bem neurótico, que acabou encontrando a paz dentro dos muros de um mosteiro, na solidão, na contemplação, o silêncio. É um livro interessante, pois mostra um jovem até bastante fútil, bem parecido com qualquer um de nós, mas que, ao longo dos anos, vai se transformar num gigante espiritual. Todo o resto da sua obra vai revelar a sabedoria e a fineza espiritual que ele adquiriu. Tudo aquilo que ele foi aprendendo através das suas leituras, das suas intuições, das suas vivências. Um desses livros, Henrique, é uma pérola, e está sendo republicado agora pela editora Vozes. Esse livro se chama As Novas Sementes de Contemplação. www.radiorriodejaneiro.am.br Estamos apresentando o programa Café Literário. Como é importante nós conhecermos o percurso de figuras tão notáveis como Thomas Mertle e tantos outros. Conhecer os seus impasses, suas escolhas, suas atitudes, seus conflitos, suas realizações. Muito bom. E a respeito dessa obra, Nilson, Novas Sementes de Contemplação, que é exatamente o objeto da nossa conversa, eu concordo com você. É uma pérola. É uma obra que eu já li e sempre retomo essa obra, porque tenho a impressão de que a cada momento a gente descobre algo novo, uma mensagem nova. Então, nesse sentido, Nilson, porque você é um estudioso desse livro e do trabalho de Thomas Merton como um todo, eu gostaria que você apresentasse a visão geral desse livro. Qual é o projeto central da obra Novas Sementes de Contemplação? E nessa linha, Nilson, eu pediria que você explicasse para a gente qual é o conceito de contemplação em Thomas Merton. O que é em si essa experiência contemplativa? Olha, na minha opinião, esse livro é uma boa forma do leitor se aproximar do pensamento de Thomas Merton. que já revela um Thomas Merton bastante maduro na sua reflexão. Tem uma história interessante sobre essa obra que vale a pena contar. Houve uma primeira versão, que Merton publicou em 1949, ou seja, oito anos já vivendo como monge, e esse livro ele chamou de Sementes de Contemplação. Existe até uma versão em português, publicada aqui em 1955, por um bom preço a gente consegue encontrar ainda em Sementes. Mas veja, quando foi escrito o livro original, Merton não tinha apenas oito anos de mosteiro. Ele tinha oito anos de silêncio, de reflexões, um amadurecimento realizado na solidão da sua cela. Ou seja, já se podia pensar nessa primeira versão como um livro com reflexões importantes desse autor. Pois bem, o livro foi publicado, seguiu seu curso, feito Sementes, que a gente lança ao solo. Doze anos depois, Thomas Merton resolveu voltar a esse texto original e fazer uma ampla revisão. Nós estamos então no início da década de 60. A essência desse trabalho de revisão dele continua a mesma, mas há vários acréscimos, daí o original, cujo título era Sementes de Contemplação, ter virado este Novas Sementes de Contemplação. Mas não é uma parte dois, são as mesmas sementes, porém de melhor qualidade. A gente pode pensar duas coisas. Primeiro, é possível crer que o solo talvez já estivesse mais fértil na década de 60. Foi uma década que se deparou com inúmeras transformações na sociedade. Segundo, o semeador estava mais maduro. Acho bacana pensar assim sobre essa segunda versão do livro. É um semeador mais maduro, portador de uma semente mais poderosa. Mas é outro ponto que vale lembrar. Depois de um tempo no mosteiro, Thomas Merton passou a atuar como mestre dos noviços, cobrando como formador de jovens. O contato com a dificuldade dos noviços, com a experiência contemplativa, acabou fazendo Merton repensar a forma de transmitir determinadas ideias. Tanto que no prefácio dessa nova edição do livro, do Novas Sementes de Contemplação, Merton diz assim, vou ler para vocês. Essa segunda redação foi feita numa solidão tão grande quanto a primeira. Contudo, a solidão do autor modificara-se pelo contato com outras solidões. Com o sentimento de solidão, a simplicidade, a perplexidade dos noviços e dos estudantes de teologia de sua comunidade. Com o sentimento de solidão das pessoas que não vivem em mosteiros. Com a solidão de pessoas fora do seio da igreja. Quando Thomas Merton diz isso, ele está falando da percepção que ele teve a partir de como a sua obra de 1949 ecoou em tanta gente dentro e fora dos muros da Abadia de Getsemane. Tanto nos Estados Unidos como até aqui no Brasil. Não vamos esquecer que nós tivemos uma primeira versão em português em 1955. Depois outra em 56 e mais uma em 57. Mas vamos lá. O que trata o livro? Esse livro Novas Sementes de Contemplação convida cada um de nós a pensar em questões que envolvem a experiência do homem com Deus. Uma experiência que a gente pode definir como a do encontro com o mistério humano e divino bem aqui na profundidade do meu ser. Essa experiência para Merton seria o sinônimo de contemplação. Mas eu vou fugir um pouco da sua pergunta, Henrique. Eu não vou entrar num conceito muito específico, muito concreto de contemplação. E eu estou amparado no próprio Merton que diz que o simples fato de alguém ter descoberto algo de contemplação não significa ainda que estejamos em condições de transmitir para alguém. Ele vai dizer que a contemplação vai sempre além do nosso conhecimento, além das nossas luzes, além dos nossos sistemas, das nossas explicações, do nosso discurso, vai além do diálogo e além do próprio ser. Contemplação implica em despertar a consciência sobre a realidade da nossa fonte divina e preparar o nosso solo interior para Deus. Merton diz assim, está aqui no livro. É uma profunda ressonância no mais íntimo centro do nosso espírito, onde nossa própria vida perde sua voz específica e ecoa a majestade e a misericórdia daquele que é oculto mais vivo. Ele responde a si mesmo em nós e essa resposta é vida divina, criação divina, fazendo novas todas as coisas. A contemplação pressupõe uma união mística, transsubjetiva, na qual dois sujeitos, nós mesmos e o Cristo Deus que habita em nós, vão se encontrar numa união afetiva. Um ponto que a obra Novas Sementes Contemplação traz e que é bem proveitoso para a nossa iniciação à contemplação são perguntas como Por que esse encontro com Deus ou com Cristo falando em nós é algo tão difícil? O que é em nós que nos atrapalha nessa busca? Thomas Mertor vai dizer que não é possível pensar em contemplação sem que o homem se volte para si mesmo e daí ele tocar no seu livro em temas da pauta da psicologia. Ele trata de assuntos como o falso eu e como o verdadeiro eu que são elementos centrais, por exemplo, na psicologia analítica do Carl Jung. Jung falava de persona, a máscara social que a gente usa para interagir em grupo. É uma máscara, mas muitas vezes nós usamos tanto que acabamos esquecendo que é um verdadeiro eu do qual nós estamos alienados. Jung falava então do processo que ele chamava de individuação através do qual nós podemos encontrar a nós mesmos e acessarmos o nosso verdadeiro eu. Thomas Mertor falava da mesma questão. Ele acreditava que o mal-estar estrutural do homem estaria na sua fixação ao falso eu e numa absoluta falta de conexão com o eu verdadeiro. Para ele, Thomas Mertor, esse falso eu começa na nossa inserção social e na identificação com uma identidade que a sociedade julga ser desejável para mim. O falso eu é o homem que eu quero ser, condicionado pelo desejo dos outros. Acho que não passa de uma ilusão. Daí Thomas Mertor dizia que para que eu me torne eu mesmo devo deixar de ser aquilo que sempre pensei que eu queria ser. sair das imagens que os outros projetaram para mim. Ele vai dizer assim Enquanto não sou outra coisa senão aquilo que nasceu de minha mãe, estou tão longe de ser a pessoa que eu deveria ser que poderia até nem mesmo existir. De fato, seria melhor para mim nem ter nascido. Essa construção leva ao conceito de santidade que Thomas Mertor traz nas suas obras. há um capítulo fundamental nas novas sementes de contemplação. Se chama As Coisas em Sua Identidade onde Thomas Mertor vai buscar a metáfora de uma árvore. É um texto muito bonito. Eu queria ler apenas dois pedacinhos aqui para vocês. Ele diz assim Uma árvore glorifica Deus sendo uma árvore pois sendo aquilo que Deus tenciona que seja e obedece. Ela consente por assim dizer aceita seu amor criador expressa uma ideia que está em Deus e não é distinta da essência de Deus. Uma árvore portanto imita a Deus sendo o que é uma árvore. Quanto mais uma árvore se assemelhar a uma árvore tanto mais se assemelhará a Deus. Se ela tentasse assemelhar-se a outra coisa qualquer que nunca foi destinada a ser seria menos semelhante a Deus e portanto lhe daria menos glória. Mas e você? E eu? Ao contrário dos animais e das flores não nos basta sermos o que a nossa natureza pretende ser. Não nos basta sermos pessoas individuais. Para nós a santidade é mais que humanidade. Se nunca formos mais que homens mais que gente não seremos santos e não poderemos oferecer a Deus a adoração que consiste em nossa imitação dele e que é precisamente a santidade. É verdadeiro dizer que para mim a santidade consiste em ser eu mesmo e que para você ela consiste em ser você mesmo e que em última análise a sua santidade jamais será minha e a minha jamais a sua a não ser na comunhão da caridade e da graça. Para mim santo significa ser eu mesmo. Portanto o problema da santidade e da salvação é em realidade o problema da procura de quem sou e da descoberta do meu verdadeiro ser. lindo isso, né? Então essas são apenas algumas reflexões com que o livro Novas Sementes de Contemplação nos provoca. É um livro que instiga que trata das nossas questões mais essenciais e que transcendem a religião qualquer que seja a minha ou a sua. Merton diz que o livro não se dirige principalmente aos católicos pois seu tema é universal ou é atemporal. Serve portanto a católicos a protestantes ou espíritas esse livro encantou muitos corações quando foi publicado pela primeira vez e eu acredito que ele tem o poder de alcançar os corações desta década na reedição promovida pela editora Vozes com a colaboração da Sociedade dos Amigos Fraternos de Thomas Merton. Nilson seus comentários são bem esclarecedores eu tenho certeza que ficou muito claro para todos os nossos ouvintes qual é o projeto central dessa obra um livro que por tudo que você disse é um convite ao estudo à meditação à reflexão a essa experiência interior um livro que certamente diz muito mais do que as palavras que estão escritas Nilson você podia falar um pouco para a gente sobre o cenário dos estudos e trabalhos relacionados à obra de Thomas Merton aqui no Brasil? Então essa pergunta é muito oportuna porque nos ajuda a falar da intimidade do Brasil com Thomas Merton e um pouco do que tem sido esse feliz relacionamento que já conta há algumas décadas desde a década de 1950 os livros de Thomas Merton despertam interesse entre nós até hoje já foram lançados mais de 40 obras em português graças ao envolvimento de pessoas do porte de um ao seu amoroso Lima esse grande intelectual brasileiro que traduziu muito material de Thomas Merton e chegou até a visitá-lo na abadia de Getsemane mas também principalmente da irmã Maria Emanuel de Souza e Silva que foi uma monja beneditina que manteve uma longa correspondência com Thomas Merton chegou a traduzir cerca de 20 livros dele numa das cartas que Thomas Merton escreveu para a irmã Maria Emanuel em 1964 Thomas Merton diz assim não sei de outro país que tenha chegado a traduzir tanto de tudo que escrevo vocês são muito produtivos agradeça por mim então esse interesse levou a fundação em dezembro de 1996 a fundação da sociedade dos amigos fraternos de Thomas Merton através de Valdeci Gonçalves do Rio de Janeiro que foi seu coordenador por 15 anos e uma vez que foi estabelecida a base da sociedade a coordenação passou para as mãos do Cristóvão Júnior do Rio Grande do Norte e hoje está com Fernando Pizer de São Paulo eu gosto de destacar essas localidades para ressaltar que o interesse por Thomas Merton no Brasil une os nossos vários estados e regiões essa sociedade é pluralista em relação à religião não é preciso ser católico para participar dela o único pré-requisito é querer conhecer melhor Thomas Merton e a sua obra e promover a sua divulgação no Brasil quais são as atividades da sociedade há um retiro anual normalmente no mês de outubro no Rio de Janeiro que é conduzido pelo monge trapista Dom Bernardo Bonovitz que é um grande conhecedor das obras de Thomas Merton e da espiritualidade contemplativa a sociedade também tem um blog que vale a pena conhecer é no www.merton.org.br nesse blog você encontra a biografia de Thomas Merton o resumo dos livros os tratos da sua produção notícias de eventos que ocorrem no Brasil como palestras encontros publicação de artigos etc é possível ali fazer o cadastramento e receber por mala direta mensagens periódicas com o pensamento de Thomas Merton gratuitamente Nilson muito bom poder conhecer um pouco da história de Thomas Merton aqui no Brasil conhecer especialmente o trabalho da sociedade dos amigos fraternos de Thomas Merton e suas atividades diversas parabéns por esse trabalho parabéns àqueles que coordenam essa sociedade e a todos aqueles que dela participam algo mais que você queira comentar Nilson eu gostaria de encerrar essa entrevista com uma oração de Thomas Merton de 1958 que fala um pouco sobre a nossa busca por Deus fala do nosso desamparo mas também fala da nossa eterna esperança de que Deus vai nos suplir com a sua presença e nunca nos deixará sozinhos nesse nosso esforço de buscá-lo eu vou ler pra vocês Thomas Merton diz assim Senhor meu Deus não tenho ideia de aonde estou indo não vejo o caminho adiante de mim não posso saber com certeza onde terminará nem sequer em verdade me conheço e o fato de eu pensar que estou seguindo tua vontade não significa que realmente o esteja mas acredito que o desejo de te agradar te agrada de fato espero ter esse desejo em tudo que estiver fazendo espero jamais vir a fazer alguma coisa distante desse desejo e sei que se assim agir tu hás de me levar pelo caminho certo embora eu possa nada saber sobre o mesmo portanto hei de confiar sempre em ti ainda que eu possa parecer estar perdido e sob a sombra da morte não hei de temer pois tu sempre estás comigo e nunca hás de deixar que eu enfrente meus perigos sozinho obrigado Henrique obrigado ouvintes grande abraço a todos meu amigo Nilson muito obrigado por sua participação por você ter compartilhado com os nossos ouvintes um pouco do seu conhecimento das suas reflexões muita paz para você amigo ouvinte aqui nos despedimos lembrando que este programa será reprisado na próxima quarta-feira no horário das 12h30 e você pode fazer contato conosco pelo e-mail café literário arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br até breve a rádio rio de janeiro apresentou o programa café literário produção e apresentação Henrique Fernandes tchau l amplifier tchau 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 Obrigado.